Rui Lira, agora na Cultura em Forma. Está chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica de som. Boa tarde a grande audiência da Cultura em Forma. E boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Nós vamos fazer uma breve recapitulação de algumas coisas que estão acontecendo para a gente começar hoje e continuar semana que vem algumas explicações sobre a situação real, a situação política do país. Vamos ver aqui o que nós registramos aqui em texto. Primeiro, Bolsonaro não queria a instalação da CPI da Covid. Foi derrotado e o Senado criou a CPI para provar que há corrupção no governo do Capitão. Bolsonaro não queria o voto eletrônico, como existe agora. Queria o voto impresso. Foi derrotado na Câmara dos Deputados e o voto eletrônico fica como é. Bolsonaro queria derrubar Alexandre de Moraes como ministro do Supremo e pediu seu impeachment. Foi derrotado e Alexandre de Moraes fica onde está. O Senado rejeitou o impeachment. Bolsonaro queria impedir o Supremo de investigar qualquer um que atacasse o tribunal, isso sem autorização da Procuradoria-Geral da República. Foi derrotado e tudo fica como está no Regimento Interno do Supremo. Edson Fachin rejeitou a ação de Bolsonaro. E é claro, Bolsonaro não queria Roberto Jefferson na cadeia, como está, nem a prisão do deputado Daniel Silveira, nem a busca e apreensão da Polícia Federal na casa de Sérgio Reis. Mas tudo isso está acontecendo e o presidente teve que engolir em seco todas essas ações determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive comanda o inquérito sobre as fake news que atinge o Supremo e por tabela pega também deputados, o ministro, e está incluído também nesse jogo o próprio presidente Jair Bolsonaro como investigado. Aí a gente pergunta, por que é que tudo isso acontece? O nosso entendimento é que Bolsonaro não entendeu, ou entendeu, mas não aceita, que ele é um mero instrumento do poder da grande finança, do grande capital, que é quem controla, no final das contas, os tribunais superiores, o Senado, a Câmara Federal, amplos setores da mídia mais poderosa, mais importante, e o setor financeiro chamado mercado. Ele não entendeu que ele é, como sempre foi, passou a vida dele toda lá como deputado, sendo uma pessoa a serviço desse pessoal. Mas agora como presidente ele não está aceitando isso. Ele não entendeu também que já foi rifado pelo eleitorado. E rifado pelo poder econômico, pelo poder de verdade. O grande capital. O sonho dele, dele se reeleger, então vai ficar cada dia mais distante. Porque caiu a intenção de voto, aumentou a rejeição pessoal dele, do governo dele, e há uma queda brutal também na economia, que ele não tem como dar resposta, porque é o próprio poder econômico que gera isso. Então o poder econômico gera o problema, o problema cai em cima dele e ele aqui se desgasta. Para agradar os de cima, ele teria que se comportar de outro modo, aceitando o papel de preposto ou de facilitador do grande negócio. Sem fazer barulho, sem querer ser o líder, o poderoso chefão. E como ele não se conforma com isso, comprou um conflito com o poder verdadeiro. E está numa situação de acosto, em que até os filhos deles começam a ser ameaçados pelas investigações em andamento. Então qual é a tendência mais, a curto prazo, mais imediata, das coisas acontecerem? Primeiro, Bolsonaro vai ficar falando, cada vez mais, para os mesmos que o apoiam desde sempre. Os que aceitam qualquer coisa que venha dele, os que acham que ele se reelegerá em 2022, e não procuram saber se há condições para isso. Apenas acreditam, apenas criem. Como se tudo fosse um ato de fé. Segundo, Bolsonaro não terá força para dar golpe nem contra golpe. Nem no dia 7 de setembro, nem em qualquer outra data. Sem essas estruturas maiores que nós já falamos aqui, e sem a presença direta do grande poder econômico, não esses Luciano Hang da vida, esses vendedores de hambúrguer, alguns empresários de médio porte, e que estão longe de ter realmente o poder que os efetivos donos do grande capital têm. Então ele não terá força para dar golpe nem contra golpe. E se ele agir como o Pazuello, que disse que o mandio te obedece, pode ser que ele fique na presidência, mesmo ameaçado pelo Supremo, pelo Senado e pela Câmara. Se não, ele pode sofrer pressões muito grandes, e quem sabe ser até bloqueado, ou de algum modo ser bloqueado para a caminhada da reeleição. Essa é a situação do presidente. Aí, segunda-feira, vamos ver se dá para a gente olhar qual é o jogo econômico nacional e internacional que explica o quadro em que Bolsonaro está hoje acuado pelo poder econômico, acuado pela falta de popularidade, e acuado pela crise econômica. A gente vai analisar como é que isso se dá, e por que é que o poder econômico também não quer que Bolsonaro caia imediatamente. É uma questão que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora uma hora, mais quarenta minutos. Uma e quarenta na Cultura. Ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, WhatsApp, e tem ainda o nosso canal no YouTube. Pergunte a professor Rui, mande o seu questionamento aqui no programa. Aqui na mensagem, aqui tem o Marcos Antônio dizendo parabéns pelo excelente programa, que bom estar com vocês, muito obrigada. Aqui é o Marcos Antônio que está sempre acompanhando. A gente registra também aqui outros ouvintes acompanhando no YouTube, canal Rádio Cultura do Nordeste, e no nosso Facebook, página Rádio Cultura do Nordeste. Muito obrigada a todos os ouvintes. O Santos Marcena está dizendo parece que faltou dinheiro para comprar o Senado, igual ele fez com os deputados. Parabéns aos senadores. Olha, o detalhe é o seguinte, é que esse pessoal não é comprável por um presidente. Não seria Bolsonaro comprar os senadores ou os deputados, nenhuma coisa nem outra. Porque esse pessoal já está dentro de um esquema que Bolsonaro não controla. Então, você imagina, por exemplo, Bolsonaro comprando um senador como Tasso Gereissat, que é dono do shopping Guatemi, é o revendedor da Coca-Cola para praticamente toda a região norte e nordeste, é de uma família super rica e é senador da República. Então, como exemplo, a gente pode colocar gente que é ligada ao agronegócio lá e gente que é ligada a, por exemplo, Blário Maggi, que é o rei da soja, é um homem de muito dinheiro. Então, tem uns que já têm o próprio capital, ou seja, ninguém tem como chegar para um cara desse e fazer qualquer tipo de oferta. E, segundo, deputados como Arthur Lira, eles participam, Rodrigo Maia, de vários outros esquemas que vêm de muito mais tempo. E, quando Bolsonaro era deputado federal, ele era apenas, digamos, um agente de segunda linha, digamos, um cabo passagem cumprindo aquilo que esse pessoal fazia em matéria de leis, em matéria de decisões políticas. E Bolsonaro era um cara que assinava embaixo de tudo. Ele era do PP de Paulo Maluf, por exemplo, mas ele nunca chegaria perto de um Paulo Maluf, que era um arquimilionário, um cidadão que tinha uma adega, só a adega de vinhos dele lá em São Paulo. Eu digo adegas de vinhos sem medo do pleonasmo, porque a adega de Paulo Maluf era de vinhos assim, de rótulo Romané Conti para cima. Eram milhões de reais em vinho, só vinho que o cara tinha, fora o dinheiro da família, dona de muitas empresas. Então, Bolsonaro é uma figura, isso sem nenhum menosprezo pela pessoa dele, uma figura secundária dentro desse jogo, como ele foi como deputado federal. Ele nunca foi líder, nunca foi presidente de comissão, nunca foi presidente da Câmara. Quando se candidatou, teve uma ninharia de votos, ele não teve nunca nenhuma expressão lá dentro. Por quê? Porque o grande poder, veja como é simples analisar, quem viabiliza o governo Lula é, de certo modo, o apoio do MDB e de outros partidos do chamado Centrão hoje em dia, porque era conveniente para o poder econômico a política que Lula fazia. Na medida que a política começou a fazer água, já no governo Dilma, e não a política em si, mas outras condições, eles derrubaram Dilma, colocaram Temer e depois viabilizaram a eleição de Bolsonaro. Mas tanto Temer, tanto a derrubada de Dilma com o uso de figuras como Sérgio Moro, como a ascensão de figuras como Temer, nitidamente um cara envolvido em corrupção por mais de uma via, essas jogadas todas que eles fizeram e que também redundaram na eleição do Bolsonaro, extremamente facilitada e dentro de um projeto que incluiu a prisão do ex-presidente Lula e seu silenciamento. Então, quando Bolsonaro entra, que vem compor o processo, isso que eu estou dizendo aqui no nosso comentário de agora, ele não entendeu que ele é uma pecinha dentro desse jogo. Ele não é a peça central, não é o rei, não é o ditador, não é o chefão, não é o manda-chuva aí dentro. Então, se tem uma coisa que ele não tem poder, é para comprar, literalmente, o Senado ou a Câmara Federal, porque esse pessoal já é o próprio poder econômico. Então, o poder econômico que está representado por eles já acertou esse jogo de poder e de dinheiro há muito tempo atrás, antes de Bolsonaro ter qualquer veleidade de ser presidente da República. Então, é por isso que não tem como ele comprar esse ou comprar aquele. Ele pode arranjar alguns cargos para militares, para alguns setores, botar gente da família, facilitar a vida de alguns empresários, alguns esquemas por aí, mas entrar no jogo grande e grosso, realmente, ele não entra. Ele não tem por onde entrar. E como ele não aceita isso, a briga vai seguir, só que agora ele está com esse povo nas costas dele. Ele está naquela lógica de se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Eu queria aproveitar também para dar um abraço aqui em Adalberto. Ele é um motorista, é uma pessoa de táxi aqui de Caruaru e que tem me atendido com muita cortesia e eu queria dar um abraço particular para ele aqui no meio de toda essa conversa mais genérica, mais geral, a respeito de política. Ele que nos acompanha sempre e é um ouvinte habitual nosso e da cultura em forma. Um abraço para Adalberto e também para todos os profissionais de táxi, os taxistas aqui de Caruaru. A Seissa Luna está dizendo Boa tarde, não me canso de ouvir Rui Lira, grande cientista político, comentarista de primeira linha. Parabéns à Rádio Cultura por tão importante colaborador. Seissa Luna. Opa, muito obrigado, Seissa. Um abraço bem grande para você e a certeza de que esse seu depoimento nos ajuda a continuar o esforço aqui de buscar a verdade e de colocar informações pertinentes para o ouvinte da cultura. Emmanuel do São João da Escócia diz Boa tarde a todos, é por isso que só escuto a Rádio Cultura pois em análise política a cultura é melhor. No jornalismo a cultura é melhor e por eu gostar do que é bom meu rádio só é o melhor pois é 100% Rádio Cultura. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. O Luiz Lima Chaves está dizendo Boa tarde, temos notado que após a vacinação o comércio está sendo aberto, o comércio está voltando ao normal, os negacionistas não falaram mais em cloroquina? Pois é, a gente viu aí quantos erros foram cometidos, né? E agora a gente tem um panorama de vacinação que resolve muitos problemas e aí é natural que as pessoas não tendam a falar porque se elas tivessem que falar teriam que dar o braço a torcer. E tem gente que acha que a sua opinião egoísta é mais importante do que uma evidência prática de uma coisa que não é dele, como a vacinação não é de ninguém, né? A vacinação é uma conquista da humanidade. A humanidade conquistou a vacina para os animais, não é? Para o gado, para tantas espécies, até o cachorro, o gato, todo mundo vacina seus bichos, né? E para a prevenção de doenças infantis, como o sarampo, a rubéola, né? E tantas outras doenças. Quer dizer, a vacina é uma conquista humana, não depende de partido político, não depende de ideologia, não depende de coisa de comunista, de chinês, de ateu, de religioso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem gente que quando bota uma coisa na cabeça, ele parece que torna aquilo um sentimento, uma coisa... Eu vi um amigo meu chamar muito a questão figadal, a coisa passa a ser do fígado, do organismo da pessoa, e ela não pode dar o braço a torcer e entender que errou. A gente viu aí exemplos e exemplos de gente que foi contra a vacinação, não tomou vacina e morreu de covid-19. Tem agora recentemente infectado um médico conhecido aqui e a médica que cuidou de Bolsonaro, eu li ainda agora aqui no UOM, a médica que cuidou de Bolsonaro depois da facada, não sei lá, teve entubado agora, doente de covid-19. Então, se nem os médicos escapam, se ninguém escapam e se a gente só tem a vacina, é uma estupidez de pensar que a vacina é um problema e a cloroquina é uma solução. Então, por isso mesmo que eles estão calados, porque é melhor ficar calado do que puxar o papo, porque puxando o papo o cara corre o risco de ser desmoralizado pelo pior juiz que existe, que é o juiz dos fatos, dos acontecimentos e da realidade concreta, objetiva, a qual ninguém pode negar. Mensagem do Divanilso Galindo, dizendo, Rui, sua posição acerca do marco temporal indígena, qual é? Um abraço forte. Olha, a gente é evidentemente contra. Eu não costumo, Galindo, mas você é uma pessoa que nos merece, como amigo, inclusive, eu não costumo aqui estar emitindo minha posição, mas se eu tivesse que votar lá no Congresso Nacional, ou tivesse como ministro ou qualquer coisa semelhante, coisa que eu não tenho nível ainda para ser, eu votaria contra, porque não tem sentido você estabelecer um marco temporal agora, sem que isso nunca tenha sido debatido antes com os índios ou fora dos índios, para poder facilitar a entrada nas terras demarcadas, nas terras indígenas. Isso é mais uma malandragem aí de gente, dos grileiros, dos caras interessados em tomar a terra dos outros, e lá no horizonte traz o grande poder, o grande capital do agronegócio, de olho nisso, os madeireiros e os garimpeiros de muito ouro, de muita pedra preciosa, que tudo isso está nesse jogo na Amazônia. Então, a minha ideia é que esse marco temporal é mais uma invenção, mais um nome, mais um rótulo aparentemente elegante que se coloca numa coisa muito desumana, muito desonesta do ponto de vista intelectual, que é criar uma lei retroativa, jogar a questão da Constituição lá para trás e facilitar a tomada das terras indígenas. Professor Rui, você seria um bom ministro da integração nacional? É, porque ministro da entregação nacional já tem várias, né? Forte abraço, professor Rui, boa tarde e até o próximo comentário. É, na segunda-feira a gente volta para tentar analisar outros ângulos dessa questão econômica do país. Por exemplo, qual é a posição do capital internacional? Qual é o sentido que faz, por exemplo, a gente está assistindo nesse momento o abandono da Coronavac, o absoluto desprezo e silêncio em relação à vacina Sputnik, que por acaso são respectivamente chinesa e russa, e agora a Pfizer anunciando que vem botar uma estrutura grande para produzir vacina no Brasil? Quer dizer, qual é o lance do capital internacional e de que modo isso refletiria no governo Bolsonaro e nas relações do Brasil com os Estados Unidos, que é onde está a sede da Pfizer? Por exemplo, esse é um dos assuntos que a gente pode abordar em seguida. Muito boa tarde, André Santiago, muito boa tarde para Sandro Rodrigues da nossa técnica, muito boa tarde para esta audiência carinhosa e agradável da Cultura Informa e boa tarde para Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui. Um abraço, professor Rui Lira.